E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir o verdadeiro macho alfa do Caracol Raivoso Espero que vocês gostem, tá tendo caracol todo dia Então eu peço que você deixa o like sempre de grande ajuda E hoje vai acontecer a nossa live do Xote lá na rotina Vamos ficar loucão de tequila A partir das 7, 7 e meia da tarde, meus amigos A gente já vai estar da noite A gente já vai estar lá na live do Xote Então cola que a gente quer sucesso A última live que a gente fez foi Copa História Então não perca dessa vez, beleza? Então sem mais delongas Já, deixa o que vai fortalecer a gente E ativa sim Então, bora mais um vídeo Bora meus amigos Vem eu vou gravar o primeiro gameplay nesse canal aqui Porque eu ganhei a espéciezão chave aqui pra me editar os vídeos Mas também dá pra fazer game, tá ligado? Pedi pra galera do Twitter indicar algum jogo Já indica logo que foi um de terror Eu já sou uma cuzão Aqui meu headset A gente também tem Contei muita violência, sangue Caso você se assustar, liga pro Samu Ou eu traduzi daí? Que a porra agora foi sério Mas o que eu tenho que fazer aqui, fi? Oxe, as ideias Dá um papel aqui, ó Lavar a louça, ir pra casa Quando eu voltar eu quero ver a casa tinina É tipo a minha mãe Eita! Sai doido! Que isso? Oxe, fi! Oxe! O bicho tá estralando os osso todinho Que isso é que eu tenho que ir lá, velho Que isso? Cara, mais? Cara, vagabunda Vagabunda Mano, esses jogos eu gostaria de jogar à noite Que porra é essa, noite? Ixi, tem quatro mulheres? Tudo nada subiu Tá tremendo Mano, eu já tô tremendo Ô, ô, a TV, a TV, a TV Tá ruim E roda a antena Caralho, mano Olha as vozes que dão uns carafrios aqui, mano Mano, que jogo será que é esse, velho? Não sei Eita, porra Que isso? Mano, que jogo sinistro Mano, tá jogando de madrugada, hein? Esse jogo é muito sinistro Ó, mal lá em cima Fui um susto real, gente Cê é louco, mano As bolachas do português Tá bom, calor, né? Porque tava frio agora Acabou o frio, acabou o frio, acabou o frio Acabou o frio? Que que vigiei, tio? E eu, cara? E, mano, que eu tenho essas luzes assim, velho? O grave treme, o baile 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 Que isso? Que isso? Olha lá, o motel lá, ó Acho que agora eu tenho que subir lá em cima, tá ligado? Eita, botaram o sofá na frente da minha cama, dois Parece que é um lugar seguro para um homem Foda-se Ah, peguei uma chave, moleque Beleza Então, a porta Que pediu chave, mano Ah, não, não é essa, não Ah, se não, não é essa Não, não é essa Lá pra baixo Bora, bora Rodei escada, mano Sério, deixa eu dar uma conferir logo aqui em cima Só pode ser aqui embaixo, mano Na moral Olha a manhã Tá todo jogo, mano do céu Beleza, caralho Ah, só tem essa aqui, mano Se não for daqui, fodeu Nossa, mano Só ficar abrindo porta Agora o jogo, é O jogo é aquela porra do porta do desesperado Olha uma chave aqui, ó Que isso? Tá ouvindo um negócio correndo Cê viu? Me... Que isso, fi? Não acredito Nossa Eu vi, eu tenho medo, mano Que eu fico andando Tem pressão toda hora que tem alguém atrás de mim, mano E eu tenho que abrir essa desgraça atrás de mim aqui E pronto, mano É, macho alfa, moleque Ah, aqui não toma ações de nada porra nenhum, não, meu irmão Ah, pode vir até o... Ah, que isso? Que isso? Mano Que é, macho alfa, moleque Ah, aí, moleque Beleza Quer ver a entrada do sataná aparecer? Que isso? Que isso? Ah, foi a porra do raro Olha esse jogo aí, eu acho que é um dos mais assustadores Que isso? Aí, o que dizão? Beleza Morave Que isso? Meu Deus, mano, raça de sangue Eu tô jogando bem assim, ó De assustar Nossa Escorregou no boxe, coitado O dia aconteceu quase sem comigo Eu pisei no boxe molhado Tá, porra Nossa senhora, velho Mano Ah, chapéuzinho vermelho ali no quarto Que isso? Checar as câmeras Fecha essa porta aí, fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Aí, beleza Fecha, fecha Mano, vocês jogam muito sinistro Oxi, ó lá Uma pessoa Cadê? Que isso? Ali, né? Ah, ai Ai, fila da puta Ixi, meu Deus Ah, não, velho Ah, essa porta tava fechada, mano Fecha Fecha Que que foi? Fecha Fecha Ai, porra É sério Não, não, velho Mano, o que aconteceu? Você não sabe fechar Não, ai, ai Fecha, fecha essa porra Caralho, esse som velho desgraçado, olha isso Mano, mano, que jogo sinistro Que porra, mano Eita, porra Mano, eu acho o alfa, moleque, cara Onde é que eu tô, meu Deus Ah, tá, ali é onde eu abri o cartão que eu olhei a câmera, beleza Ah, tá, vem aqui, olha a câmera, beleza Minha porra da arrombada, ah, me assusta Ah, ah, ah Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Ah, não, ah, não, mano Ah, bordo, não fecha Ah, não, mano Ah, não, vou ficar aqui, mano Vou ficar aqui, sério Desgraçado, tá bem aqui no canto, aqui, ó Lado da porta, assim, ó De lado, assim, só Cadê um oitão? Tem um oitão aqui, não? Nessas gavetas Eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez Na moral, virou, foi, virou, foi Ser louco, velho Ó, lá, lá Tá porra Carai, carai Abre essa porra Caralho, moleque Caralho, moleque Meu Deus, não é pra trás, não Não é pra trás, eu tô olhando, né É, é Aqui, ó Ele tá passando por esses tubos aqui, otário Sobe, bicho burro Sobe, desgraça Essa música tá me dando gel Ai, caraca Agacha, agacha, agacha Isso, isso, vai Mas o bicho não tá aí, velho Vai, só vai Não, tá porra Porra Tá porra Tá porra Pô, tu é voltando, mano Tá certo isso? Não, não Será que tá certo? Nossa, mano Que vacilo Tá pega, mano Que bicho sinistro, velho Tá porra Tá porra, mano Chega, na moral Para aí, sério Enfim, galera Esse foi mais um vídeo do canal Mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já clica no botão gostei aqui embaixo Que vai dar aquela moral, tá ligado? E se quiser indicar algum jogo também Qualquer jogo, deixa aí na descrição Se você tiver gostado mesmo E é nóis Vou ficando por aqui Um abraço Tamo junto Vocês são foda Tchau Caraca, gente Hilário Muito bom Mano, é engraçado que os sustos dele Mano, ele dava um pulão Dava um pulão Mas, amigos Mano, e é um jogo, mano Que eu queria jogar muito, tipo A noite Mas, de madrugada Se fosse possível Eu acho que qualquer horário dá medo Coloca o nome Hã? Comenta pra gente aí Qual que é o nome desse jogo Se você já jogou O que você falou? Eu acho que qualquer horário dá medo esse jogo Dá medo, né? E, mano, é muito foda Porque o bicho fica perseguido mesmo Sim! Ele subiu naquele... Como que é que fala? É tubo? Tubo de ventilação É, tubo de ventilação Quando ele olhou pra direita, mano O maluco tava lá Daí ele foi e falou Mano, eu não vou voltar E parece que esse jogo não tem arma Não tem, tipo, negócio pra você matar os bichos, né? Você tem que, tipo... Só fugir mesmo Caraca, mano Caraca, mano Daora, comenta qual o jogo foi pra gente Gostei Eu não conhecia o jogo Gostei dele trazendo gameplay aí Daora, né? Verdade, daora Eu espero que vocês tenham gostado também E se você chegou na tela E gostou de se ver? Muito obrigado pelo seu amor Até o próximo vídeo